Tu, turu, ditin, tu, ditin 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 Você já foi a Bahia Neganã, e tamba Que vai ao fim Minha nega Nunca mais quebrou Muita sorte te Muita sorte te Muita sorte te Você já foi a Bahia, nega, não é tambor Você já foi a Bahia, nega, não é tambor Quem vai ouvir minha vida, não é para mais que voltar Muita sorte terá, muita sorte terá Você já foi a Bahia, nega, não é tambor Lá tem Batapa, em tambor Lá tem Caru, em tambor Lá tem Munguza, em tambor Se quiser salvar, em tambor Nessa casa dos soprados, da feiração salvando Há lembranças de Donzelas, do tempo do Caratom Tudo, tudo na Bahia faz a gente que era bem A Bahia tem um jeito que nem a terra tem Você já foi a Bahia, nega, não é tambor Quem vai ouvir minha nega, nunca mais que voltar Muita sorte terá, muita sorte terá Você já foi a Bahia, nega, não é tambor Lá tem Batata, em tambor Lá tem Batata, em tambor Lá tem Caruru, em tambor Lá tem Munguza, em tambor Lá tem Munguza, nega, nega, não é tambor Lá tem Mar, em Janeiro, em tambor Lá tem Munguza, em tambor Do tempo negratou Tudo, tudo na Bahia Faz que a gente quer a tem A Bahia deu um jeito Que nem uma terra tem Você já foi a Bahia Negana e Damba Que Bahia não vivia negar Nunca não quer voltar Muita sorte teve Muita sorte tem Muita sorte terá O seu chão com a Bahia Negana e Damba Lá tem batata e Damba Lá tem carulho e Damba Lá tem monguta e Damba Se quiser cantar e Damba Nas na casa dos sofratos Da beira são sabato A lembranças de tons e claras Do tempo negratou Tudo, tudo na Bahia Faz que a gente quer a tem A Bahia deu um jeito Do que nem uma terra tem Você já foi a Bahia Negana e Damba 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 Obrigado Obrigado O que é a Bahia E aí Eu já foi a Bahia E aí Eu já foi a Bahia